Eu queria convidar, então, primeiramente, a Janaína Kuitá-Kaingang. Ela é Kaingang da Terra Indígena Pucaraninha também, é professora bilíngue, formada no Magistério Indígena e graduada em Pedagogia pela Universidade de Maringá, é membro da CADEIMP, Comissão e Articulação dos Professores Indígenas do Norte do Paraná, e atualmente é diretora da Escola Indígena João Kawaktan Vergílio, desde 2011, defensora da cultura do povo Kaingang, praticando e fortalecendo a cultura no espaço escolar. É mãe da Amendo, Uancuí e Gufei, e é membro do Nengá também. Palmas para a Janaína. E também já vou aproveitar para compor nossa roda de conversa a Goi Kaingang, Jaciane, Goi-Téi Kaingang, também do povo Kaingang da Terra Indígena Pucaraninha, formada em Artes e Linguagens pela UFSC, Federal de Santa Catarina, e atualmente é professora bilíngue na Escola Indígena no seu território, trabalhando principalmente a importância da valorização da arte Kaingang. Ela faz parte também do coletivo Nengá e é mãe do Katano e do Fukag, que estão aqui com a gente também. É da família coitada, essas mulheres poderosas que estão aqui com a gente, que mesmo com todos os percalços estão aqui com a força dos seus Yangré. Tá bom? Então, agora a gente vai para a próxima conversa, que é sobre também a educação indígena e a educação escolar indígena, os desafios, as experiências de vocês, e como que essas retomadas fazem parte desses processos e dessas formas de conhecimento de vocês. Obrigada, gente. Como a Paola disse, meu nome é Janaína, eu sou graduada em pedagogia, como ela falou, e sou diretora desde 2011. Faz 13 anos que eu estou na direção. Fui uma das primeiras professoras indígenas que conseguiu entrar nesse cargo de diretora. Desde então, a partir de 2020, alguns indígenas, a gente conseguiu abrir o espaço para outros indígenas estarem atuando como diretora em outras escolas no Paraná. porque uma das discussões nossas é sempre dizendo que nós, indígenas, estando na escola como diretor, pedagogo indígena, professores indígenas, nós conseguimos fazer a nossa escola que seja realmente indígena, porque o diretor não indígena, porque o diretor não indígena não vai fazer isso, então quem faz somos nós. Então, a partir do momento que eu entrei na escola, tive muita dificuldade na comunidade para fazer com que os pais, conscientizar os pais, conscientizar os pais, da importância da cultura, do fortalecimento da cultura, da língua dentro da escola. Então, na minha escola, os alunos são alfabetizados na língua materna, a partir do terceiro ano é incluído a língua portuguesa. Então, na época em que eu entrei, os pais criticavam muito o porquê isso na escola. Então, isso foi um desafio muito grande que eu enfrentei no momento de considerar os pais e a comunidade e a liderança, principalmente os professores, porque os professores já estavam acostumados com aquela alfabetização portuguesa, e que vinha tudo pronto para eles aplicarem na escola, como outras escolas não indígenas. Então, o Partidias foi fazendo reuniões, chamando os pais e conscientizando da importância do fortalecimento da nossa cultura no espaço escolar. E, graças a Deus, atualmente, a gente está conseguindo fazer com que isso aconteça dentro da escola, onde a gente pratica a cultura, tem o calendário específico para praticar a cultura dentro da escola. O pori, que é uma pesca do pori que a gente faz. A semana do MI, a semana dos povos indígenas, que está acontecendo agora em abril. Então, tem várias práticas culturais que a gente está fazendo dentro da escola. E, hoje, eu vejo que os próprios pais, com tudo isso na conciliação, os pais acreditam que os filhos deles precisam agora estar aprendendo as duas culturas. aprendendo a não indígena, a língua portuguesa, mas não deixando de ser o caigangue. E isso fez com que ele me fortalecesse mais para me estar revitalizando a cultura dentro da escola. Então, eu venho sofrendo também. Um desafio é o sistema, porque, muitas vezes, a gente é barrado, porque isso não acontece dentro da escola. O Estado faz com que a escola não conhece a realidade, não conhece e não quer conhecer, e não busca tentar fazer com que isso seja feito dentro da escola, dentro da sociedade. E as escolas são tratadas igual, generalizadas, como todas as outras escolas. Eu sempre falo que a educação, existe a lei que ampara, porque temos autonomia de organização e prática pedagógica dentro da escola, mas, muitas vezes, a gente não consegue fazer isso, porque o Estado não permite. Mas, como a gente conhece as leis, a gente continua fazendo isso, continua praticando a cultura e enfrentando, mesmo eles barrando, a gente faz com que isso aconteça. E, no momento, agora, eu vejo que isso está fazendo com que, como a minha mamãe disse, os nossos filhos precisam, que isso aconteça, porque se nós não for... E a língua caigangue, a alfabetização em caigangue é a única escola no Paraná que realiza isso ainda, porque outras escolas indígenas no Paraná, são 23 escolas indígenas no Paraná, e é a única que alfabetiza na língua caigangue. Então, é uma das coisas que a gente conquistou, uma das lutas... Hoje, temos 16 professores, 15 indígenas e uma não indígena. Todos professores bilíngues, umas formadas em áreas de pedagogia, artes, várias disciplinas. Então, isso foi um dos avanços que a gente teve, porque, quando eu entrei, em 2006, na escola, não tínhamos isso. Comecei como professora. Como eu falei, vinha, o planejamento era feito, vinha pronto do pessoal do Núcleo, da SEED, e a gente tinha que aplicar aquilo que vinha. E hoje a gente consegue produzir os materiais pelos próprios indígenas, o planejamento. Nós, indígenas, se unimos e planejamos esse planejamento com a realidade da nossa comunidade. Então, isso a gente vê que conquistou ainda. Eu fico muito triste, porque em muitas comunidades não acontece isso. Porque ninguém vai vir e trazer para a gente e dizer não faça isso da tua cultura. É nós que temos que buscar. Eu sempre falo para os professores. Então, continuamos os desafios, mas eu agradeço. Eu sempre falo isso aqui. Minha mãe é uma guerreira, que sempre colocou isso... que nós devíamos fazer isso, e nós somos assim por causa dela. E ela sempre está na escola, fazendo oficinas. Uma das questões que a gente fala, a gente precisava de um cuiã, ser contratado em uma escola. Isso a gente não conseguiu, mas vamos conseguir ainda, para estar trabalhando a cultura dentro da escola. mas eu acho que, no momento, é isso, Paola. E a gente vai, como vai lembrando, eu vou falando, está bom? Às vezes tem perguntas. Então, vou passar aqui para a Angoyo, para ela falar um pouco. Então, acho que é isso, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a Angoyo, sou caingangue. Eu sou formada em Artes e Linguagens pela Federal de Santa Catarina, mas por um curso, pela licenciatura, pela licenciatura intercultural que tem, que hoje no Brasil tem seis, licenciatura indígena, que são cursos, graduação específica para a formação de professores indígenas. E a de Florianópolis, em Santa Catarina, é a única que tem no sul. E, como a gente é formada nesse curso para a formação de professor indígena, a gente trabalha de uma maneira de acordo com a nossa realidade. Eu sou professora de língua caingangue, hoje, na escola dos anos finais e do ensino médio, e também sou professora de arte. A gente trabalha principalmente na valorização da arte caingangue. Como que a gente faz esse trabalho? A partir das anciãs, a gente traz... A gente trabalha na cerâmica, os grafismos, que a gente tinha perdido isso, e, agora, com a formação de professores indígenas, a gente está tendo essa oportunidade de refazer esse trabalho, principalmente dentro da nossa escola. E eu também sou membro do coletivo Nengá. O coletivo Nengá é um coletivo de jovens criado a partir da escola para fazer esse trabalho de revitalização dentro da comunidade. essa valorização da identidade que os jovens estavam perdendo, e, hoje, com o coletivo, a gente está conseguindo fazer esse trabalho. E, como a Janaína falou, que ela é diretora, a gente enfrenta muita dificuldade, principalmente pela SED, que muitas vezes barra a gente, o nosso trabalho, o que eles querem que a gente faz no modelo do branco, mas não é de acordo com a nossa realidade. E eu também sou professora da disciplina de cultura caingangue, que é, na escola dos não indígenas, é o ensino religioso, mas a gente conseguiu mudar para cultura caingangue e trabalhar de acordo com a nossa cultura. e a gente está conseguindo fazer um trabalho bom com os alunos. A gente tem o nosso calendário específico, que a gente conseguiu com muita resistência, Jana, muita luta. E a gente tem a semana do EMI, que o EMI é uma comida tradicional nossa. A gente faz essa semana com os alunos, com o coletivo e com os anciãos, com os anciãs. E tem a semana do Pão-Ari também, que é uma festa tradicional nossa. E, hoje, a gente está numa retomada de uma fazenda no nosso território. E a gente está fazendo esse trabalho na retomada também. Agora, nós conseguimos uma escola provisória lá, que tem 17 alunos. e a gente está fazendo esse trabalho também, principalmente na parte cultural, para fortalecer o território e fortalecer o ensino tradicional dos nossos alunos, que é uma coisa que a gente está precisando, porque a gente está meio perdido nesse sistema dos brancos. Os brancos vêm e impõem as coisas para a gente. e acho que a gente é obrigada a fazer do jeito deles. Mas, hoje, a gente já está, a escola que eu trabalho agora, esse ano, a gente conseguiu uma diretora indígena também, que agora tem duas diretoras indígenas lá. E a gente está trabalhando principalmente nessa parte de trabalhar do nosso jeito, do nosso, os nossos saberes tradicionais, trazendo gente da comunidade para estar inserido ali no nosso meio. E está dando certo. Eu acho que é um desafio que não termina tão cedo, e a gente vai seguindo, lutando contra o sistema. Sistema esse que quase deixou nós para trás lá hoje, quase ficamos lá uma hora, quase desistimos por causa do meu neném, ele estressado, estressando, eu estressado, ele estressado. Falei, não vou. Aí a Paola falou, vamos, dá um jeito. E, no fim, a gente conseguiu. E a gente vai caminhando dessa forma, fazendo nosso papel, nosso trabalho, principalmente na parte cultural das nossas escolas, valorizando o saber caingangue. E é isso. Estamos abertos a pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aí. Minha fala em torno de tudo que elas falaram, a partir dos vídeos também. Acho que tudo isso que está sendo falado aqui, traz essa questão dos direitos indígenas como um todo. Como a gente vai estar debatendo e seguindo e fortalecendo as nossas formas de viver a partir dos direitos indígenas, que traz todas essas questões, que é a educação indígena, que é o direito ao território, que é o direito à vida, que é o direito a exercer o nosso modo de vida. Então, o Gawin, esse segundo filme, traz muito isso, o nosso corpo, o território, como parte dessa existência no mundo. E como a gente reflete isso para os não indígenas? Que é esse sentimento que a dona Gilda traz, esse sentimento que a mãe fala que tudo tem um sentido, tudo tem um significado, tudo tem uma relação, tudo tem uma conexão. E, para nós, povo caingangue, tudo gira em torno a partir dessa nossa divisão de metades, que é os camé e o cairu. O filme ali tem uma narração camé e uma narração cairu, de uma mulher camé, de uma mulher cairu. Um se passa durante o dia, outro se passa durante a noite, porque os camé são filhos do sol e os cairus são os filhos da luz, os guerreiros da noite, os camé são os guerreiros do sol. Então, são essas questões que estavam adormecidas, que, a partir da criação do coletivo Nengá, há 11 anos atrás, mais de 13 anos atrás, a gente teve essa iniciativa, que é a partir das lideranças, dos professores indígenas que entraram, ali os professores indígenas, a direção, como movimentar a comunidade a partir desse coletivo que estava se criando, de jovens, para acordar toda essa vida caingangue, que é a vida caingangue, que estava ali, os brancos, que a gente fala, a colonização está aí, a colonização não parou, a gente continua, os não indígenas, tentando colonizar, o sistema tentando colonizar, o marco temporal está aí para dizer. Mas é isso, essas retomadas, a gente está hoje, por exemplo, numa retomada desde setembro do ano passado, que foi essa retomada de parte do território da Pucaraninha que foi grilada, e essa juventude que fez a frente dessa retomada. E lá tem 100 famílias? 50 famílias? No início tinha, agora alguns já... 50 famílias dentro dessa retomada. E aí, já com esse movimento, a gente já conseguiu uma escola provisória para as crianças que estão lá. Então, sempre tudo pautando os direitos indígenas. Quais são os nossos direitos? Onde a gente pode recorrer? Onde a gente pode exercer o nosso protagonismo enquanto povo indígena, enquanto povo caingangue, e principalmente no sul do Brasil, que é uma região extremamente racista, de origem europeia, de descendência europeia. E ali a gente vive nesse cotidiano do enfrentamento direto, do racismo, do agronegócio, a fronteira do agronegócio chegando cada vez mais dentro dos nossos territórios. Desde a década de 70, o arrendamento é presente dentro das terras indígenas, do plantio de soja e outros grãos de commodity que vêm dessa ideia do agronegócio. Então, tudo isso é para fortalecer nós, enquanto caingangue, para pensar a nossa vida, a vida da juventude, a vida das crianças que estão aí hoje, daqui 10, 20 anos. Como é que vai ser? Porque a gente pensa daqui 10, 20 anos, mas está logo ali, se a gente for pensar. E aí, dentro dos territórios indígenas, a gente vive todo tipo de violência possível. Nossos corpos são submetidos a isso desde quando os europeus chegaram. As mulheres, no enfrentamento do machismo branco europeu que chegou ali, costumo dizer que o machismo é mais uma epidemia que veio com os europeus também. Como que eram as nossas relações de gênero antes dos europeus? O que é gênero para nós, mulheres indígenas? O que é feminismo? Nós temos feminismo? Nós somos feministas? Então, diante dessas questões, desses debates, dessas organizações, dessa forma de pensar a nossa educação indígena, a gente busca trazer todos esses elementos para pensar a partir de nós. No Brasil, não tem feminismo indígena ainda. Nós se denominamos? Não, eu não me reconheço como feminista. Porque são várias correntes, eu preciso entender ainda o que é isso. Alguma delas nos encaixa? Não estamos dizendo que nós somos contra as feministas, não, a gente está falando dessa ideia de gênero, como que a gente se coloca, não só como mulher, mas outras formas de se entender dentro do gênero. Porque hoje, a juventude está aí, LGBTQIA+, indígena está nos territórios. Como a gente debate isso com as crianças dentro da escola? Para que eles se fortaleçam, para viver esse mundo lá fora, que é esse duplo trânsito que a gente vivencia. Infelizmente, a gente caminha nesses dois mundos. Então, é isso que a gente precisa fortalecer. que nós não queremos criar um cidadão branco, nós queremos criar um cidadão em Cangang, que ele conheça os direitos deles lá fora, que ele vá para uma universidade, que ele possa, dentro da universidade, que é a universidade, para nós, essa continuação da escola, precisa ser dessa forma. A universidade ainda... A gente está nesse debate de a universidade repensar a sua forma de ensino, esse ensino cartesiano que ainda oprime os povos indígenas, as diversidades dentro da universidade. Como que a gente forma um pedagogo indígena? Como que esse pedagogo indígena vai atuar dentro da escola se lá, na formação acadêmica dele, é uma educação cartesiana, branca, europeia, que estuda uma literatura lá da época medieval, ainda não avança? sendo que aqui no Brasil a gente tem indígenas, escritores, tem os nossos conhecedores da nossa ciência, do nosso saber. Como que a gente inclui isso dentro da universidade também, para que isso reflita dentro das escolas, não só das escolas indígenas, mas também das escolas não indígenas? Porque no mês de abril é o mês que os não indígenas vão e pintam as criancinhas, todo mundo, colocam a cocarzinha, a música da Xuxa. E não é isso que a gente quer transmitir para fora. Por isso que a gente tem esse coletivo para fazer, inclusive, essa questão antirracista, de pensar os povos indígenas hoje, a nossa realidade, a nossa contemporaneidade. Como é que estão os territórios indígenas? Como é os territórios indígenas? Porque ainda a gente ouve o absurdo dentro da universidade de você chegar em uma sala de aula e dizer, nossa, você é indígena? Você é indígena no Paraná? Professores de universidade, mas lá não anda pelado? Ou o professor dizer para você o que você está fazendo aqui, o seu lugar é no meio do mato? Eu passei por isso, um professor do curso de ciências sociais quando eu faço ciências sociais. Então, são coisas absurdas, que nem a mãe estava falando, que os não indígenas parecem que não conseguem avançar no sentido... Os indígenas do pensamento não indígena do pensamento branco colonizador. E a gente tem muito não indígena também que a gente está nessa luta com a gente, nesse processo de tentar descolonizar. Porque é essa a ideia da descolonização. Tudo isso é pensando nessa descolonização descolonização dos territórios, dos corpos, das mentes indígenas, para que a gente se fortaleça e nos reconheça dentro dos nossos direitos e o nosso protagonismo. Eu acho que esses últimos anos têm sido uns anos de muita luta, mas também de avanços que a gente percebe. Eu acho que o próprio ingresso dos indígenas na política partidária também é uma coisa muito polêmica, mas como a gente debate isso dentro das comunidades, como a gente vai avançar dentro desses processos dos direitos indígenas se a gente não ocupar esses espaços também. Está aí a nossa ministra Sônia nesse desafio que a gente percebe todos os dias como é esse desafio. mas é esse sistema que todas traz, falando que é o sistema que foi imposto, que é um sistema branco, europeu, colonizador, machista, patriarcal, racista, que é o Brasil. O Brasil tem uma cultura de violência. A violência é uma cultura no Brasil. Então, são questões que a gente precisa trazer e colocar isso a partir dessa sutileza, do Gawin, que é sentir, simplesmente sentir as mulheres estão gritando nos territórios, as mulheres indígenas, as violências que vivem. Mas, mesmo assim, estão ali, nessa resistência cotidiana, reconstrução cotidiana a partir dos nossos filhos, a partir dos nossos netos, a partir dos filhos das outras mulheres que são todos nossos filhos, que é essa vivência coletiva. Os filhos cairu são tudo. Eu sou cairu, as crianças cairu são todas meus filhos. Então, essa criação coletiva, e o Nengá, ele vem nesse desafio de fazer essa retomada dessa coletividade que o colonizador que o colonizador foi individualizando a partir dessa ideia da economia branca, da ideia da organização da nossa sociedade como uma ideia branca. Então, o processo de colonização foi muito pungente na região sul, muito forte. e essa que é a resistência disso. As mulheres mais velhas são a resistência disso, porque na nossa cultura, da Nengang, são as mulheres que fazem toda a nossa organização social. E é por isso que nós precisamos debater sobre gênero, entender o que é gênero para nós. Como que era essa relação, que era uma relação de respeito, de não sobreposição, e que hoje existe sim violência dentro dos territórios contra as mulheres indígenas. E decorre da ONU. Como que nós vamos tentar resolver essas questões? Então, é muito difícil, é muito delicado e muito complexo falar sobre todas essas violências que nós vivemos, mas também é muito gratificante falar a partir desse olhar dos avanços, das boas práticas que se constroem no dia a dia também. Queiro ou não, nós somos um povo feliz, o povo Caingang é um povo muito feliz, muito de luta, festeira, até na luta, na guerra, nós estamos ali fazendo festa, dando risada, se fortalecendo. Se um chora, todo mundo chora, se um come, todo mundo come, se ninguém come, não tem comida, todo mundo está ali. Então, a gente tem passado por processos enquanto juventude que se criou no Nengá, que é esse coletivo, nós somos as primeiras, eu e a Angôia ali juntos. Então, no Nengá já tem pessoas que já estão mais velhas, que não se denominam mais jovens como eu, no caso, tão jovens assim, porque era ali em torno de 10 a 25 anos, o pessoal do Nengá, que agora algumas pessoas já estão em outros caminhos, outros processos, dentro desse coletivo, alguns jovens que estão em outros espaços de herança. O Nengá, ele tinha crianças menores que isso, né? O primeiro pari que nós fizemos tinha criança de 7, 8 anos. e hoje nós temos essas crianças hoje são pais, mães, e temos Nengá desses que já nasceram Nengá, já, né? Então, é muito gratificante o que ela está falando. E é os filhos dos Nengá, né? Que agora estão, viu meu coordenador lá, que é o Katon, então já estão os filhos dos Nengá já estão também na luta. Então, acho que é isso, assim, pessoal. Como diz a mãe, se a gente for debater, a gente fica a noite inteira aqui, mas é isso, essa luta, ela é cotidiana, mas também, quando a gente vê os resultados, é muito gratificante e isso também é uma forma de a gente se dir em outras terras indígenas, porque, queiram ou não, algumas terras indígenas também já estão fazendo esse modelo, seguindo o modelo da Picaraninha, o próprio São Jerônimo que o Rafa trabalhou, já tem, já está, assim, uma outra pegada dentro da escola, já estão conseguindo se movimentar de outra maneira e vão se desprendendo desse sistema que é imposto ali. Então, que não existe mais isso, é isso que a gente coloca para os não indígenas, que não existe mais branco, vim, que fala lá o que nós devemos fazer, o que nós podemos, o que não podemos. hoje é nós, somos nós, nós somos donos do nosso corpo território, porque o corpo território é o todo, não é só a terra, é nós, nós somos a terra. E o coletivo Nangá, ele tem feito esse papel de fortalecimento nas outras terras indígenas, a gente tem feito intercâmbio e a gente já vê resultado, existem várias terras indígenas que, a partir do Nangá, já criaram seus coletivos também e hoje de jovens e trabalham nessa parte de cultural, de... retomada. É. Retomada dos saberes. Ela estava falando do Catano. O Catano é meu filho, ele começou no Nangá, quando a Paola lembra, ele nasceu no Nangá, e hoje ele já está nessa parte de transição para assumir, ele assumiu na escola essa parte de comandar, continuar, coordenar essa parte. Indígena, dos povos indígenas, é ele que está lá fazendo o trabalho e ele já é o resultado. E, no começo, os jovens via, os próprios jovens indígenas, eles viam com estranhamento essa parte cultural. E, hoje, esses que nasceram no Nangá, para eles, já é uma coisa natural. Eles trabalham essa parte cultural, eles têm orgulho da pintura, eles têm orgulho da dança. E, para eles, é uma coisa natural. Porque, quando eu sou do começo, para nós, era uma coisa meio que a gente sentia vergonha. que eles falavam para nós que era vergonhoso. E, hoje, não. A gente trabalha com isso com os jovens. E essa força do Nangá também se dá a partir desse momento que eles saem do território e vivenciam outros encontros também, com outros povos, nesse momento de mobilização, que é muito importante. Inclusive, essa questão da mobilização também é trabalhada dentro da escola. Eles levam alguns jovens que são Nangá, vêm para essas mobilizações, ATL. Agora mesmo, tem uma galera que vai vir para o ATL, que vai para a Marcha das Mulheres Indígenas. Então, tudo isso é trabalhado dentro desse espaço da escola, que é um espaço coletivo, que a gente está lutando para que não seja esse espaço quadrado de fileirinha que foi imposto para nós. É um espaço... A escola, para nós, é um espaço da comunidade, é um lugar onde circula. A educação indígena é circular, ela não é quadrada. Então, é isso que a gente precisa exercitar, esse conhecimento, essa ciência circular que se dá com o todo quando uma mais velha, uma cuian... Os cuian são os nossos líderes espirituais, trabalham dessa forma, o mundo, a vivência, a construção do ser caingang e se dá dessa forma circular nessa relação com o todo. Então, é isso que a gente precisa entender. O que é uma educação caingang? O que é uma educação indígena? É diferente da educação escolar indígena que entra nessa questão do sistema, como que é. Mas a educação indígena se dá a partir do momento que a gente já está gestando uma criança. Então, é muito bonito esse nosso modo de ver o mundo e que, infelizmente, ainda os brancos, eu falo os brancos porque quem entende, quando estou falando dos brancos, é esse modelo branco, europeu, racista. Como eu falei, tem vários parceiros não indígenas que também estão aí com nós na luta, que a gente não denomina branco, porque a ideia branca é essa ideia fechada, concreto, que nada permeia. então tudo a gente precisa estar nesse processo de entender as questões, os sinais, os ensinamentos, os momentos, por quê. Eu vou falar um pouquinho sobre a educação escolar indígena e a educação indígena. A educação escolar indígena, ela começou a ser discutida nos anos 90. A partir de lá, eu me sinto honrada de poder ter participado dessas discussões, quando havia a coordenação no MEC, a gente chamava os professores indígenas e ia discutir as formas da educação escolar indígena. E depois, hoje, é uma garantia nossa. A gente tem esse direito da educação escolar indígena, mas que não é respeitada, como ela falou aqui, tem as escolas do Paraná, eu não sei as outras escolas dos outros povos, mas no Paraná ela não é respeitada. E a educação indígena começa desde, como ela disse, quando a mulher se sente grávida, ela já começa a usar os remédios, começava, porque hoje nós estamos buscando isso também. Começava a tomar os remédios para a mulher ter um bom parto, para a criança ser boa, para a criança ser forte, para a criança nascer inteligente. E aí, a criança nasce e já vai seguindo o conhecimento indígena. Por isso que a mãe nunca deixava o filho pequeno em casa. Onde a família vai e leva todas as crianças? Hoje, as mulheres sofrem muito com isso. Elas vão vender os artesanatos e têm que deixar as crianças por conta da escola. A escola segura as crianças para não receber essa educação indígena. Onde ela vai aprender a viver a vivência caigangue, a comida caigangue, a preparação da comida caigangue, no rio pescar, nadar, aprender a nadar. Criança pequena já nada, quando está com cinco, seis anos, já aprende a nadar, a tua já nada, a tua já nada, no tibagi ainda. Então, ela convive com a família, porque nós, caigangue, não temos uma mãe só e nem um pai só. E esse dia dos pais, dia das mães, que o não indígena inventa para comercializar mais, vender mais presente, que está afetando também. Todas essas maldades chegam para nós. Às vezes, os pais não podem comprar, os filhos não podem comprar presente, a mãe não ganha, porque isso não é da cultura. A pessoa, se for dar presente, para as mães, quantas mães ela vai ter? Esse daqui, toda é essa, essa é mãe, e eu sou a mãe cofá, a mãe velha. Fora as outras, que é da mesma metade, da mesma metade da mãe. a alegria dela é mãe dele. Então, gente, a gente sofre muito com isso, nessa resistência. Então, a escola hoje, para nós, ela não é uma escola só para ensinar, ler, formar um indivíduo, ser um profissionalizante, não. Para nós, a escola é resistência, ensinar, nós, aprender a resistir, e resistir para poder viver a sobrevivência. conhecendo a cultura fora dos não indígenas e a nossa, nós vamos poder resistir. Eu conheço a minha cultura, sei o meu modo de viver, o meu conhecimento e conheço a outra. Isso é sempre falado na escola. Nós temos que conhecer a outra cultura, a outra sociedade para poder viver lá, sobreviver aqui, com esse conhecimento. Porque se a gente não conhece lá fora, como é que a gente vai viver? E se a gente não conhece aqui, a gente não vai ser nem lá de fora, nem daqui. Isso é discutido muito nas nossas escolas. E, então, a nossa educação escolar é eu penso assim que ela é muito mais difícil. Então, eu falo sempre para os jovens, estudantes lá, as crianças, nós temos que aprender dois conhecimentos, enquanto que o fogo, o não indígena, aprende uma. Então, a sociedade dele ainda é muito mal ainda, porque não tem educação, não tem respeito, não tem nada. desculpe, generalizando, é assim que eu vejo. E nós temos que aprender isso, conhecer a nossa, respeitar a nossa família, os nossos pais, os nossos pais, as nossas mães, as nossas mães com o fã, e respeitar lá fora. se torna mais difícil para nós aprender essas duas formas de sobrevivência. Dois tipos de alimentos. Esse nenenzinho não se alimenta assim em restaurante, não é? Não come. Ele, ontem eu ri muito, ele comeu duas pontinhas de comida, depois ele jogou e eu levei de novo. Desse tamanho. Então, isso já vem, eu acho, eu penso que já vem o sangue, sei lá, da forma que ele foi gerou, né? Da forma que a mãe dele se alimentou na gravidez, né? a comida que ela comia, talvez seja isso, né? Então, tem muitas coisas que a gente fica meio... Então, gente, as escolas tiraram todo o nosso conhecimento, tentou tirar a nossa vida. indígena. Quer dizer, foi muito, muita opressão e que hoje ainda os jovens sofrem muito com isso. Por que que tem muito suicídio de jovem indígena? Por não suportar essa forma, essa opressão oprime os jovens? E ele aprendeu a forma que aí vai na universidade, vai e sai fora, não consegue entender. Aí se acha incapaz, acha que não vai dar conta. mas o sistema também, a saúde não está nem aí para poder atender esses jovens dentro das terras indígenas. Mas, gente, vamos parar, talvez alguém queira perguntar alguma coisa. Nossa, vou complementar aqui o que a mãe falou, que quando a escola foi imposta dentro da terra indígena, foi para colonizar e integrar, integrar nós na cidade, acabar com nossa cultura, com nosso modo de viver. E, hoje, é um espaço de revitalização e fortalecimento da cultura. E, por esse motivo, como ela falou aqui, da educação escolar indígena e da educação indígena. Hoje, a nossa escola, acho que tem duas escolas no Paraná, essa do Apucaraninha, os caigangos e uma dos guaraní, que não tem o RCO e não tem aquelas frequências online, registro online de conselho de classe na escola. Não foi incluída, por motivo de quê? Porque a realidade é diferente. Como ela falou, os pais, as mães vão vender artesanato, os filhos vão junto. isso é cultura. A mãe vai pescar, vai buscar uma taquara, ela leva a filha, é um aprendizado, é uma aula. Então, isso a gente trabalhado e a gente não aceitou, até no momento, não vamos aceitar a inclusão do SEO e registro online, porque o aluno, se não registra online, nós não vamos conseguir fazer mais as atividades práticas do Pari, lá no Rio, que ficam a semana, como vai registrar isso? Como vai fazer o M? Vamos buscar o milho lá no mato, vamos fazer processo, buscar taquara? Como seria o registro? E esse registro, a partir de 3, 7 faltas, o aluno é excluído, é reprovado, considerado reprovado, e como a gente vai fazer isso, incluir isso dentro da escola indígena? Então, até esse momento, a gente não aceitou e não vamos aceitar. Então, em outras escolas, já foi feito isso, agora eles querem tirar, já é mais difícil. Não tem como tirar agora que já foi implantado lá dentro. Então, nós vamos conseguir, esse é um desafio também que a gente vai resistir que aconteça dentro da... A gente continuando, revitalizando a cultura. E, para nós, tem sido uma luta diária, a educação escolar indígena no Rio de Janeiro do Paraná. Para começar, o nome do governador lá é rato, governador, é o ratinho. e a gente vive enfrentando esse sistema que incluía branco a todo custo dentro das escolas indígenas. Tanto é que foi uma rede muito grande para conseguir dar específico, não é? Consegue um pouco. Obrigado, professores, não tem como praticar internet na comunidade, que as plataformas é tudo com questão da realidade caigangue, fazer isso. Tudo isso que os professores sofrem por esse motivo, que a gente não aceita nos anos iniciais. Também, no Benedito, ainda não foi construído isso. É um território que fica de... a nossa aldeia fica da cidade mais próxima, então, a internet tem boa qualidade e a gente está tentando se adequar nessa forma. Resistindo ao preço lá no Paraná. Vamos deixar para as perguntas, se você quiser fazer pergunta. Muito obrigado. E acho que são muito especiais, pensando muito sobre pensar uma educação polar indígena dentro de um espaço polar para as culturas. e eu acho que essa respondida o tempo realmente vocês estão atualizadas, pensando e vivendo essa possibilidade. Muito obrigado. também, a gente é um concorso das produções audiovisuais que o coletivo fez, e ouvir a todos, a Gilda, que a gente é uma autoridade, é uma escolar indígena no Brasil. Hoje, nós estamos numa luta de formação de professores bilingües lá na escala. Eu tive essa honra de poder entrar num projeto e nesse curso de formação de professores. que você vai ver o nosso trabalho. Então, a geração prepara e vindo aqui as três batinhas de geração organizada a juventude, as escolas, as mulheres e os jovens para continuar na luta. aproveitar a oportunidade também para fazer uma saudação a vocês. Eu sei que o povo caem em gangue lá no Paraná está num processo de retomada de terras tradicionais, que foram roubadas de parentes de vocês. E esses movimentos de retomada de terra são das coisas mais corajosas que eu já vi na minha vida, que é você correr todos os riscos que existem diante de fazendeiros, ocupantes legais. Então, fazer essa saudação a esse movimento corajoso e falar mais uma vez que é uma honra para nós ter vocês aqui e agradecer a presença. e agradecer a todos.